Agora vamos todos dançar mais uma vez E vou fazer uma boa Se você estiverем minimum Não seja comente Vamos dançar e ser amusado Se você estiver ok Isso não é complicado Vamos there Vamos 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 A devastò Não vamos Não vamos Não vamos Não vamos E vamos! E mais! Uma vez! E fô dança! Diz a música! Isso é ok! E mais! Fá complicação! Diz a música! E fô dança! E fô dança! Fô dança!